Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre paz. Você tem paz? Afinal, o que a Bíblia diz? Convido você a inscrever-se no nosso canal e nos enviar e-mails ou comentários pelas nossas redes sociais que estarão aqui do nosso lado. Não deixe de deixar o seu like, é muito importante para nós. Paz. Você tem paz? Se hoje você pesquisar no Google sobre paz, você vai encontrar inúmeras, inúmeras respostas de como obter paz. Mas e essa paz? Essa paz de inumina? Eu encontro como? Nós começamos falando na semana passada sobre domínio próprio e mais um dom, o fruto do Espírito, é a paz. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vamos encontrar essa leitura dos frutos do Espírito. E nós sabemos que não começa dizendo paz, começa com amor. Mas nós estamos fazendo um pouco fora da ordem cronológica do texto e hoje nós vamos falar sobre paz. A paz, ela tem dois significados na Bíblia. No grego, ela significa ausência de guerras e no hebraico, shalom, bem-estar. Ausência de guerras pode ser guerras físicas, sim. Essas guerras que nós, graças a Deus no Brasil, não temos. Mas também pode ser a ausência de guerras interiores. Assim como nós falamos na semana passada, e se você não assistiu o programa da semana passada, no final desse vídeo já estará o link para você acessá-lo. O domínio próprio, ele conduz todos os demais frutos. E a paz não existe sem domínio próprio. gerenciar e conseguir dominar guerras interiores é o que gera paz. Paz não é uma sensação. Paz não é uma emoção. A paz é uma vivência que você conquista todos os dias da sua vida. Eu gostaria de colocar algumas situações. Lutamos dia após dia contra pensamentos, sentimentos, tradições, passado, futuro, traumas, desejos, anseios, impulsos, vontades. Nós lutamos todos os dias e em muitos outros critérios que não foram falados aqui para termos paz. A paz, ela exige o domínio próprio. Porque todas as vezes que algo me traz angústia, eu perco a minha paz. Eu não estou falando de uma pessoa que sofre de angústia. Estou falando que tudo que angustia um pouquinho a sua alma, tira a tua paz. Então, gerenciar. Eu tenho falado muito essa palavra, mas ela é muito importante. Gerenciar o que faz guerra dentro de você vai se tornar um alvo para você hoje. Não deixar passar sentimentos que não podem permanecer. Não deixar passar pensamentos e permitir que eles perdurem algo que não pode estar em você. Gerenciar é importante demais para quem deseja ser feliz. A felicidade e a paz andam juntas. Nenhuma pessoa que não tem paz é feliz. A felicidade, assim como nós já aprendemos, ela não exige nada das circunstâncias. Não é necessário que uma circunstância seja boa para que eu seja feliz. É necessário que eu consiga controlar. Controlar o quê? Controlar o que eu sinto para que eu seja feliz. A paz é a mesma coisa. Quando algo me angustia, tenta tirar, roubar a minha felicidade, eu saio da paz e entro no desespero, na dúvida, na angústia, na dor, no sofrimento. O sofrimento em si, ele precisa ser apreendido de uma maneira diferente. As pessoas apreendem o sentimento de uma maneira como se ele fiesse a destruí-los, um sentimento de sofrimento. O sofrimento, ele pode destruir ou não. O sofrimento pode fazer com que a sua vida mude completamente para uma outra fase muito melhor. A paz, ela vem para reinar. No momento em que o sofrimento vem, a angústia de uma situação ruim vem, a paz, que não é uma sensação, que não é um sentimento, ela é uma arma, ela é uma chave, ela é um dom. Ela chega e diz, olha, sofrimento eu vou te transformar em algo bom. Há um termo na neurologia que chama-se plasticidade. São quando os neurônios, eles simplesmente formam novas conexões. Por exemplo, por alguma situação, o neurônio deixou de cumprir suas funções. Os neurônios próximos fazem o que é chamado de plasticidade. E eles fazem novas conexões para que nem eu e nem você venhamos a sofrer nenhum dano. E a nossa vida consiga prosseguir naturalmente, tanto que nós nem sabemos quando isso está acontecendo e nunca vamos saber quando estará acontecendo. Mas nós precisamos entender esse conceito de plasticidade. A paz é uma plasticidade. A paz, ela não vai ser real quando você estiver passando por situações boas. Ela vai trazer plasticidade quando as situações estiverem ruins. Eu creio que os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, em forma de um dom, ele vem para nos ajudar nas nossas frustrações, nos nossos problemas, na nossa humanidade. É um guia e são armas e chaves incríveis para qualquer ser humano vencer. Então, quando a paz deixa de ser uma busca por um sentimento interior e passa a ser a busca por um fruto, por uma chave, por algo concreto, nós conseguimos lidar com a paz de uma maneira melhor. Esse conceito, ele se torna um pouco mais realístico para nós. A paz, ela consegue lidar com o estresse. Ela sempre deve ser acionada no momento de estresse. Todo ser humano hoje vive debaixo de estresse e é por isso que nós vivemos em busca de paz. Ninguém que está em paz vive atrás de paz. É quando eu estou num estresse, num caos emocional, físico, no meu ambiente, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, é que eu vou procurar paz. E muitas vezes as pessoas procuram paz fora do estresse. Não, a paz está dentro do estresse, dentro do momento estressante. A paz, ela vai se dispor nesse momento. Mas como? Eu costumo pensar assim. A paz, ela transforma a adrenalina, aquela sensação de perigo, de que algo vai acontecer, ela consegue transformar a adrenalina em, deixa eu, em endorfina. A endorfina é o hormônio da alegria. A paz, ela pega o hormônio do estresse e transforma em alegria. A paz, ela não é, eu vou frisar mais uma vez, uma sensação. A paz é uma arma contra o estresse. Você vai encontrar a paz quando você encarar o seu estresse, encarar o sofrimento, encarar a situação difícil. E eu olhar, não, isso aqui não vai me dominar, eu vou usar de domínio próprio, gerenciar o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que eu estou pensando, como eu acho que eu devo agir, eu vou reorganizar minhas emoções, reorganizar meus pensamentos, as minhas maneiras e eu vou agir com paz. E aí eu troco a adrenalina por endorfina. Eu troco o estresse por paz. A paz plastifica as situações da nossa vida. Ela faz plasticidade, novas conexões. Ao invés de tudo ir por abaixo, para o chão, ela consegue com novas conexões continuar, reerguer-nos, nos manter de pé. É algo incrível, não é natural do ser humano. Nenhum ser humano naturalmente faz isso. O ser humano naturalmente está estressado, chuta o pau da barraca, reclama, desiste, larga a mão, grita, fica com raiva. Por isso que é um fruto do Espírito. A Bíblia é o manual da humanidade. Quem conhece a Bíblia é vencedor. Esse é só o segundo fruto do Espírito. Paz. Ela é uma arma. Nós precisamos enfrentar a vida com paz. Ah, mas eu não estou sentindo paz. Paz não é sentimento. Paz é uma ação. Onde eu controlo pelo domínio próprio. Tudo que está sobre a minha vida. E ajo. E ajo. Como? Eu ajo para vencer. Ao invés de eu procurar a desistência, a paz me faz procurar uma saída. Ela me leva a não desistir. Ela me leva a não duvidar. A paz não permite que nem eu e nem você paremos. Ela nos dá força. Isso tudo vem do Espírito de Deus. Sozinho, ninguém tem essa paz. Essa paz não é natural ao ser humano. Mas do Espírito de Deus. No momento em que você ora. No momento em que você entrega o seu problema para Deus. No momento em que as situações estão terríveis, caóticas ao seu redor. E nós abrimos mão dos nossos sentimentos pelo domínio próprio. Entramos na presença do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Ele troca. Ele troca os nossos sentimentos. Ele troca a nossa maneira de ver. Ele nos coloca numa outra posição. Um outro ponto de vista. Nós começamos a ver de uma outra maneira. O copo deixa de ser meio vazio para ser meio cheio. E para começar a estar cheio novamente. A paz é o movimento do pensamento de Deus que transforma o nosso pensamento. Do sentimento de Deus que transforma o nosso sentimento. É necessário ter coragem e disciplina para se ter paz. Mas ela é uma arma de guerra. Ela é uma arma de conquista e de vitória. A paz traz saúde mental, saúde física para qualquer tipo de ser humano. Porque quando nós enfrentamos a situação mais terrível da nossa vida com paz. Nós crescemos. Nós amadurecemos. Nós rompemos. E é isso o que Deus deseja para a sua vida. Que você rompa. Não seja preso ao que está acontecendo por você. Nós já falamos domínio próprio. Paz. E na semana que vem. Nós vamos falar sobre fidelidade. Você sabe o que é isso? Eu convido você semana que vem a nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.